Nesta quinta-feira foi dado início ao projeto Sexta do Bem, que destina verba do PAA para compra de alimentos e posterior doação para entidade socio-assistencial. Toda essa alimentação são mais de 2.500 quilos, que serão distribuídos entre 13 associações e serão assistidas mais de 1.300 habitantes de Cacoal. Nós temos aqui no município diversas entidades, associações, entidades que prestam esse serviço que é de relevância para o município, que está acompanhando pessoas, famílias que estão em vulnerabilidade e muitas vezes não tem apoio do poder público e esse projeto vem para atender. O PAA é um programa criado em 2003, que tem dois objetivos específicos, promover acesso à alimentação de qualidade e incentivar a agricultura familiar. É uma cadeia de contemplações de pessoas que são importantes para a nossa cidade. O recurso é federal, contempla o pequeno produtor que está produzindo lá na sua propriedade, na sua chácara, no seu sítio, e às vezes não tem abertura no mercado. Nesse momento está sendo contemplado e está ajudando a alimentar aquelas pessoas que estão sendo assistidas nas entidades, entidades que fazem um serviço relevante aqui na nossa cidade, com crianças, com idosos, com pessoas em situação de rua, vulneráveis. E nesse momento está chegando, eu falo assim, numa hora propícia para dar esse suporte na continuidade dos serviços. E esse programa não é para uma única doação. Está previsto uma entrega a cada 15 dias, até o fim da pandemia. Após, será feito uma vez por semana, sempre nas quintas-feiras. O projeto tem um prazo programado de 12 meses. Por enquanto, enquanto a gente ainda está nesse período de pandemia, que tem um atendimento semi-presencial ou remoto, as entregas serão quinzenais. Mas a partir do momento em que tudo voltar ao atendimento 100% presencial, nós vamos fazer entregas semanais, cada entidade vai vir, tem a sua cota. São entidades que estão regularizadas aqui no nosso município, no Conselho Municipal de Entidade que Presta Serviço de Assistência Social. E voltando à atividade presencial 100%, as entregas serão semanais. Nesse momento serão entregas quinzenais, que vão ocorrer sempre às quintas-feiras, das 8 da manhã ao meio-dia.